E ela já tá ali com a peste. E, 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 o que ela tá falando com os caras? Cobrança, vai cobrança. Cobrança. Pra gastar. Pra gastar. Agora eu vou viajar, lisa, o povo me devendo e me botando pra trás. Não, vai pra casa da peste, eu quero vender. O povo, o dinheiro, gastar. O povo tudo devendo. Devendo e com a peste. Aí, só vendo aqui as fotos e vídeo no show, e feste, e barra, e bebendo. E eu consegui uma cachorra em casa, trancada, sem dinheiro, pra gastar. E as peste tudo no show. Calma, respire. Eu vou usar na casa da peste. Um recado pra quem tá devendo a mamãe. Oi, quem tiver devero, bota o Pix aí, viu? Que hoje vai ter cobrança no direct. Direct no, no, estoure na casa da peste. No zap e tudo, que é bufu, fã, de ti, viu? Fecha o frango e pague que é vergonha. Suba a cortina, elas funcionam a mamãe, não. Sabe o que faz. O básico é esse. Pera, respire, calma. Cair isso, relaxa agora. Que eles vão pagar. Olha, no meio da estrada. Olha o que eu encontro, minha gente, olha. E olha o que eu tenho aqui, que eu tinha no bolso. É de um. Já vai começar de novo a perder dinheiro aqui. A gente tem tentação miserável. Pera aí, é de um, acho que agora vai. Pera aí, é de um. Eu queria esse aqui, olha. Ou esse azulzinho. Olha aquele ali na cabeça de garroca. Como é? Bota aqui, né? Não, não, mulher. É qualquer um, é? É de um, acho que agora vai. Chupa, cadê? Chupou. Foi, é de um. Vai, segura aqui. Eita, vai começar a peleja da peste. Edinho, vai, vou nesse aqui. Olha, vai, vai. Eita, erra, vai. Vai, tô ocupada, mulher. O que foi, filha do cranco? Pegou, pegou, pegou. Eita, pegou na casa da peste. Vai. Edinho, agora vai. Vai, vai pra casa de caralho. Vai. Vai, Edinho, você vai ver. Vai, mulher, vai, afia. Vai, perde, vai. Perde o dinheiro dela. Isso, eita, pegou no fundinho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eita, vai, filha do cranco. Eita, peraí, peraí, peraí. Eita, peraí, 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 eu tô nervosa. Segura, segura, segura. Eita, agora pega, peraí. Eita, meu, eu tô com a peste toda amizada. Venha, venha, venha. Aqui, aqui que eu quero. Mais um pouquinho. Aí? Não, mais, mais. Pra trás. Mais. Mais um pouquinho, acho que aqui. Peraí que eu tô de força. Não, mulher, me tire não, Pedro o cranco. Aí, vai, 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 vai. Não era. Não era. Peraí, peraí, mulher, peraí. Eu comecei assim de novo. Aqui? Vai, mais um pouquinho. Aqui? Tá bom. Agora vai, agora vai, agora vai. Eita, agora vai. Mais um pouquinho. Mais. Mais. Mais um pouquinho pra cá. Não tem mais nenhum. Vai, agora, vai. Não, não, não. Não tem mais nenhum. Não, não. Vai, pra lá. Vai deixar. Eita, agora vai. Desculpa de novo, gente. Mais um. Segura que ainda tem outra jogada. Me milha do teu passo. Pega a beijo de garrota agora. Isso aqui vai zerar. Já pensou. Pega, pega, pega. Tá muito pesado. Pega a balainha. Tô conformado, tô conformado, tô conformado. Ué, papilha, eu creio que eu coloco dois. O que foi, moleque? Tá bom. Café com aroma de mulher, filho do caralho. Que foi? Você cagando aí, filho de desideria do... Foi eu não, moleque. Peito de ar, vô. Não, é assim, tá feito da bosta. Peito de ar, vô. Vinícius, meu filho. Eu vim na feira, amigo. Pegaram aí, pegaram aí. Que louco tá colésio aqui na feira. Café com aroma de mulher, né? Olha. Ah, eu faço aqui também. Não feche não, amigo. Ai, que saudade que eu estava de um aeroporto com a minha amiga. Espero que não esteja aquela turbulência que a gente volte moca. Com ouvido pocado. Com ouvido pocado não, moca. Sem ouvir nada. Cheando, com grilo dentro do ouvido direto. Espero que não aconteça isso, porque aí você vai dar pitinho. Ô, moleque, vem cá. Que biboca do cranco é essa que a gente tá se metendo. Moleque, onde é que a gente tá, hein, moleque? Você vai desovar a gente. Tá indo certo, irmão? Você tá querendo desovar a gente aonde? Por aí, eu tô entendendo nada. Que eu não disse que você me levou pra deturmato. É que o endereço que tu botou é esse daqui. Já tô no malifáçã. É passeio de salsa e correntinha. Ih, moleque, onde é que a gente tá? Coenda. Coelho, coelho, coelho. Olha, acho que tem praia. Por aí, por perto, aqui é coqueiro, olha. A praia aqui atrás. Que praia aquela atrás? Não sei, não. O que é o que é o que é o que é o coqueiro? Olha, você diga logo. O que você vai sair dentro do seu carro aqui pelado, gritando. Vai sair o quê? Pelada, gritando. Olha, coisinha linda. Que pra você. Ô, merda. O Edinho vai botar o quê, amigo? Eu fiz boga pra girar. Deus, que a gente tinha. Vai girar em cima dos caras. Vamos lá, onde é que eu tô? Igual aquele áudio. Onde é que eu tô? Meu Deus.